Vamos por causa, vamos por causa. Bom, o café tá muito bom e tal, mas deixa eu contar essa história pra vocês. Demorou essa, é boa. Isso é legal demais. Diz que lá na salinha da delegacia, tava lá o doutor Getúlio, né? É, tava lá assim. Aí chegou o Zeca, Cabra da Rosa. Eu conheço, Zeca. Conhece, né? Chapéu na mão, assim, esperando pra ser atendido pelo doutor delegado. Eu quero ser atendido pelo doutor delegado. Ficou esperando. Exigiu, hein? É. E ele notou que na parede tinha a pintura de uma madame de cor que demorou. Igual a tua prima. Igual a pavorou, tá? De coque. Usando um brincão em até batom. Batãozão, assim. O delegado chegou, viu que o caboclo tava concentrado, olhando pro retrato. Aí ele perguntou. Você gosta? Eu gosto sim, doutor. Gosto. É uma mulher feia desse jeito, né? Deus que me livre. Isso aí parece fiote de cuscredo. É até um feio que parece briga de foice no escuro. Falou desse jeito pro doutor. O delegado tornou a perguntar. O senhor acha mesmo, é? Ele falou. Claro, ué. É feia demais? Ele falou. O delegado olhou pra ele e falou. Pois é. Essa é a minha mãe. Rapaz. Caboclo Zeca ficou quietinho. Baixou. E o falou. Pois olha, doutor. Pensando bem. Até que é uma feiura caprichada, senhor. E o medo do doutor. O medo do doutor. Vamos embora, pois é. Ah, pô, vamos embora.